Vamos para a final dos 100 metros dado peito, categoria juvenil 2 masculino. A gente vai apresentar aqueles que são os oito melhores narradores da final. Os oito atletas classificados nas emetórias dessa manhã. Começando com a raia número 1, Dan dos Reis Espínola, CEP Salvador, Bahia. Na raia número 2 é Renan Botecchia, do Gran São João de Limeira. A raia número 3 é João Guilherme Pereira, Clube Curitibano. A raia número 4, o melhor tempo de classificação, 1, 6, 93, Masteus Teixeira Prezeuala. A raia número 5, João Vitor Cruz, Gran São João de Limeira. A raia número 6, Ian Clapper Frota Pedroso, do Flamengo. Na raia número 7, Davi Isaac Carvalho, do Minas Tênis Clube. E na raia número 8, Hugo Elias Maia Pereira, do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro. Dois atletas do Gran São João de Limeira, mais um atleta aí do Tênis Clube de Campinas. Essa gravidade pesada aí da região, da segunda região, né? Segunda região do estado de São Paulo, fazendo essa final dos 100 metros lá do peito. Divinil 2, masculino. Record do campeonato, Rafael Rachet de Windmiller, 1,02, 41. 100 metros lá do peito. Olha o Prezeuala de novo, aponto pra aplicar em todo mundo. O cara que chegou aqui sem tempo, nadando nas séries fracas. Já levou 200 peitos, será que leva essa também? Primeiro 50 metros, já vai passar na frente, hein? Aqui embaixo na raia 1 vai muito bem também. Olha a raia 1. Raia 1, dando os reis espina, ó, tem velocidade o Dan. Tem velocidade. Dan espina na 1 e na 4, o Matheus Prezeuala. Primeiro 50 metros. Olha a raia 2 ali agora, crescendo, hein? Raya 2, Renan Botecchia do Gran São João. Tudo alinhado, hein? Prezeuala. Renan Botecchia. Dan espina lá. Todo mundo alinhado. É na chegada. Deu o Matheus. Matheus Teixeira Prezeuala, 1,609. Metália de prata pro Dan dos Reis Espínola, 1,648. E a medalha de bronze, João Guilherme Pereira, do Clube Curitibano, 1,716. Dan, Matheus Teixeira Prezeuala, 1,609. Medalha de prata pro Dan Reis Espínola, do CEP, 1,648. E o bronze deu João Guilherme Pereira, empatado, gente. Deu empate ali, ó. Renan Botecchia do Gran São João e João Guilherme Pereira, 1,716. É isso mesmo? Aguardando aí o... Parece que deu empate ali, ó. Dois atletas com bronze. Vai mudar não, né? Parece que os resultados são oficiais. A gente aguarda. Vai aparecer na tela pra gente confirmar. Dois atletas com a medalha de bronze aí. É isso mesmo. Parabéns aí, galera. Matheus Prezeuala, campeão brasileiro de verão, 1,609. Dando os Reis Espínola, do CEP, 1,648. E medalha de bronze aí compartilhada. Dois atletas no pódio. O João Guilherme Pereira, do Clube Curitibano. E o Renan Botecchia do Gran São João, 1,716. Medalha de bronze. E olha, a gente falava dos nadadores da segunda região lá de São Paulo. Pois dos três, dois pro pódio. Isso é festa lá naquela região, hein?